Vamos falar sobre o Dance Muito Mais. Então, é o grupo, são bailarinos aqui da Grande Florianópolis que participam do Baila Costão, que vai até domingo que vem aqui na capital, já está rolando. E está aqui o idealizador desse evento, que é o Roger Berriel. Boa tarde, Roger. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu dar boa tarde também para os bailarinos que estão aqui desde o início do programa dançando para a gente. Sejam bem-vindos. Bom, fala para a gente, o Baila Costão já está rolando. Já está acontecendo desde ontem. Bem animado. Isso. E quais os locais? Como é que acontece essa programação? Na verdade, nós estamos comemorando 10 anos de Baila Costão. E essa atividade sempre acontece no Costão do Santinho Resorte. Começamos há 10 anos, que nem falei, pelo visionário que o Sr. Marcondes, que acreditou no meu projeto Através da Dança, acreditou na dança. E hoje em dia, nós somos o maior evento de dança de salão do país. E ano passado, pelo site especializado em dança, que é o Baila Mundo, fomos eleitos o melhor evento de dança de salão do país. Explica um pouquinho a estrutura do evento. Quantas pessoas participam? Quem são esses dançarinos, esses bailarinos? Isso. Esse ano, na verdade, como é uma edição especial de 10 anos, nós resolvemos fazer de domingo a domingo. Antigamente era sempre de quinta a domingo. Então, o conceito do evento é o quê? A pessoa vim se divertir em Florianópolis, ficar num resort que é o Costão do Santinho, e ao mesmo tempo dançar, que é o que eles gostam. Aprender também, né? Aprender, na verdade, porque nós temos mais de 130 professores envolvidos diretamente, professores renomados nacionalmente, internacionalmente, Jaime Erocha, vários profissionais envolvidos mesmo. E, ao mesmo tempo, é aquele evento que a pessoa que não sabe dar dois para cá e dois para lá, ela vai conseguir fazer isso. E aquela pessoa que já dança há algum tempo, ela vai estar junto com aqueles ícones da dança de salão nacional. Olha que legal. E falando em ícones, tem um destaque aí, que é a Paloma Bernardes. Exatamente. A gente tem imagens dela até para rodar, inclusive. Quem é a Paloma? Na verdade, a Paloma, ano passado, eu vi esse projeto. É um trabalho que o David Pinheiro faz com a Paloma. A Paloma, ela tem síndrome de Down. Mas, na verdade, hoje em dia, ela conseguiu um espaço mundialmente na dança de salão. Ano passado, esse ano, ela esteve em Miami, no Congresso Internacional de Salsa. Vocês podem ver as imagens. É uma lição de vida para nós que dissemos que não vamos conseguir dançar nunca. E para quem já dança, fica assim, meu Deus, ela tem síndrome e olha o que ela faz. Então, por que eu não vou fazer? Então, é um trabalho muito legal. Até pegando a deixa do IGK, né? Na verdade, tem tudo a ver. É isso daí, mostrar que a dança, a arte, a cultura... Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. A Paloma dança muito bem. Olha só, a gente está vendo. Ele desinibida, solta. Vamos conversar com os bailarinos também que estão aqui. O Felipe, que é quem vai representar o grupo aqui. Felipe, é difícil. Vocês dançam super bem, mas levam um tempinho para chegar nesse nível? Assim, o interessante não é pensar muito na dificuldade. Pensar que a dança é um prazer, né? Algo que a gente faz para... Que nos alegra e tudo mais. E as dificuldades, é claro, vão existir. Cada um vai ter a sua dificuldade, mas isso tem que ser deixado de lado. No geral, os homens são mais durinhos ali, demoram mais para se soltar, né? Isso é muito verdade. Eu comecei... O Roger falou, né? O evento está com 10 anos, eu também comecei a dançar 10 anos atrás. Ah, então, ó, o Felipe tem 10 anos, não se preocupem, você ir de casa. Leva um tempinho para ficar, para dançar bem. Isso, mas dá tempo a tempo, cada um pode dançar, né? Todos nós podemos dançar. A ideia da dança, a ideia do evento do Baila Costão é a socialização, é que todo mundo possa dançar, todo mundo possa se divertir. Olha, que legal, parabéns. E vamos soltar uma trilha para o pessoal dançar um pouquinho para a gente aqui, enquanto eu termino de conversar com o Roger, porque, Roger, qualquer pessoa mesmo pode participar, mesmo que não esteja hospedada lá no local. Na verdade, assim, a gente, todos os bailes são abertos ao público, é só chegar na recepção e adquirir o convite para os bailes. De segunda, a quinta-feira, eu consigo ter o day use para a pessoa participar das aulas, dos bailes, das atividades. Porém, de quinta a domingo, eu não consigo, pela qualidade das aulas, são cinco espaços simultâneos e o hotel vai estar com 1.500 pessoas. Ah, então... E são pessoas de todo o Brasil. Que bacana. Então, a gente sempre fala de turismo sazonal, que Florianópolis não consegue trazer pessoas, para Júnior, principalmente, e a gente consegue reverter isso já há uns cinco anos. Nós conseguimos botar o resort, mas a minha ideia, sempre o meu projeto, que eu tenho há anos, e aí depende também da parte do poder público, privado, que seria botar os palcos no centro da cidade e fazer Florianópolis, a capital da dança de salão no país. É uma ótima ideia. Eu já tenho os artistas, já tenho a hospedagem. Por que não trazê-los para a população no centro da cidade? Bom, vamos deixar o site aí? As redes sociais estão divulgando simultaneamente, todo momento? Sim, na verdade, todo momento, essa pessoa quer saber sempre a informação do Baila Costão, o que está acontecendo, tudo. É só entrar hoje em dia no Facebook, né? Facebook barra Baila Costão. Está sendo alimentado o tempo todo, tem o site DanceMuitoMais, não conseguimos alimentar com a mesma velocidade que o Facebook, mas também tem informações lá, conta um pouquinho do projeto DanceMuitoMais também. Eita, Roger, parabéns pelo trabalho. A gente vai encerrando com esse pessoal dançando aí. Música